Olá galera, sou o Kondi, dono do canal Kondzilla. Estou aqui na Comic Con 2017, vou dar 5 dicas para fazer sucesso no YouTube. Eu acho que a dica principal, eu ainda estou buscando essa resposta, por isso que a gente não para de trabalhar. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente continua fazendo sucesso graças a Deus. Segundo lugar, você entender o seu público-alvo e fazer conteúdo para esse público-alvo. Produzir, pensar com o objetivo, não experimentar várias outras coisas. Terceira, como você se posiciona, se você é um canal ou você é uma pessoa que tem um canal? Independente da resposta, tem que ter uma pessoa. Tem que ter alguém que representa aquele tipo de conteúdo, alguém que vai ser a verdade daquele canal. Quarta coisa, como que você faz isso com qualidade? Se você vai ter um discurso, você tem que pegar o seu áudio com qualidade. Se você vai fazer isso com vídeo, você tem que saber finalizar o seu vídeo. Se comporte com um profissional e entregue um conteúdo profissional. E a quinta coisa é criar uma identidade para esse canal, uma identidade estética. Se você vai subir o GC, qual vai ser a cor, como vai ser o thumbnail. Como que você vai chamar a atenção para esse thumbnail. É isso, essas são as minhas dicas. Eu sou o Conde, tamo junto. Tchau!